A paz é uma sensação única Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano Foi uma sensação única Só sabe quem passa Não tem como dizer assim como é e tal Porque você vai sentir Véi, eu vou dizer o que é universal O estudo, ele vale a pena Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi Nunca vi Boa Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo Tem uns que se arrepender de não estudar, né, tá, viu De não estudar, né Pô, não vou esperar sair a banca Não vou esperar sair a edital depois Não vou esperar sair só o próximo porque nesse não dá Aí fica o ciclo eterno, né, véi Eu não consigo entender essa galera Então não é sonho, né, bicho Não é sonho, eu não consigo enxergar isso como um sonho Um cara que só bota desculpa, não Eu fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concordo E eu só posso dizer que valeu muito a pena Apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil Não posso dizer que foi fácil Mas eu sou como concursada do INSS há seis anos hoje E assim, tudo na vida é esforço, né Não adianta querer que o resultado venha rápido Porque muitas vezes não chega a vir rápido, né Mas caso pra você o resultado não chegue de imediato Continue persistindo, continue estudando Porque conhecimento só se acumula E uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou pra mim Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos No preparatório Objetivo Meu grande amigo Lucas Neto E consegui, graças a Deus E a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou O meu esforço e tudo mais É a aprovação do Ministério Público da União Hoje eu sou servidor do Fundo Federal Então vamos começar a estudar Vamos se dedicar ainda mais Não vamos desistir Vamos correr atrás e mudar de vida E assim como eu pude mudar de vida Vocês também podem Um abraço pra todos Passando pra agradecer toda a equipe do Objetivo Concordo Pela universidade moderna Aula de PDS direta ao ponto E me tornar um candidato mais capaz A Lucas Neto Pela democratização do estudo para concursos E eu vou junto com o Objetivo Até a próxima aprovação Foi muito boa Eu me esforcei bastante Eu abri mão de muitas coisas Que eu sempre gostei de fazer Pra poder enfrentar E corpo e alto Se você não tiver um caminho certo pra seguir Você fica meio que perfeito É muito esforço É muito doído A gente passa por vários momentos difíceis Mas isso aqui é muito gratificante A gente saber o resultado Da batalha Eu me tornei outra pessoa Eu vi outro mundo Outros horizontes Eu me achava que eu era uma simples dona de casa E eu vi aqui no Objetivo Eu me descobri outra Larissa Outra pessoa Eu vi a minha capacidade E eu não acreditava E ele sabe disso Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado Eu era altamente negativa E o professor Lucas de uma certa forma me moldou Eu vim aqui falar primeiramente Não desiste dos seus sonhos Não desiste dos seus sonhos Vai ter o preço E a primeira coisa que eu queria falar É que eu assisti as aulas E já pensando Cara, eu não posso Mesmo que eu não passe Mesmo que eu não consiga Eu tenho que agradecer O Lucas Neto Toda a equipe do Objetivo Semana do Trabalhador chegou E a gente está abrindo a maior oportunidade do mundo Para você assinar o Objetivo Play Essa plataforma aqui é isso mesmo Plataforma completa Com acesso a todo e qualquer curso preparatório online Para qualquer concurso A gente tem aulas ao vivo Todos os dias aqui De domingo a domingo Além de simulados comentados Além de flashcards Que sobem dentro dos cursos prêmios No processo de revisão Guias rápidos de consulta Onde as palavras chaves Justamente estão de acordo Com aquilo que você precisa Para a sua prova Pois guardam conexão Com a banca organizadora Simulados comentados em PDF Subindo também dentro dos cursos É o acesso completo A sua possibilidade De virar servidor público E adquirir uma carteira funcional Como essa A conta sempre vai fechar Mas você precisa estar bem assajurado Bem equilibrado Seus estudos E realmente Ir para cima Da melhor preparação Para o seu concurso público Assim agora o Objetivo Play Não perca tempo Nessa Semana do Trabalhador Nós ofertamos algo incrível Que você precisa aproveitar O mais rápido possível Só que está aí um problema Essa promoção vai acabar E depois de acabar Você não vai mais poder chorar O leite derramado Se chegou a hora De você trocar A sua carteira de trabalho Pela sua funcional Essa hora É agora Você vai trocar Você vai trocar a azulzinha Pela pretinha De servidor funcional Está na hora De você assinar o Objetivo Play Com uma condição única E exclusiva Somente nessa semana Em alusão ao Dia do Trabalhador A ideia É você sair da CLT E ir para a estabilidade Do cargo público Sendo acompanhado Por professores Que vão te ajudar A chegar do outro lado Corre Assina agora Objetivo Play Salve, salve Amante da língua portuguesa Estamos de volta Vamos continuar O nosso estudo Agora tratando Acerca de casos especiais De regência verbal Aqui Este mapa Que eu vou apresentar A você É importante que você saiba Cara Regência verbal É um mundo Certo? Mas você vai perceber Que por meio Dos nossos mapas Você vai acertar Em muitas questões Em que se refere A regência Certo? Por que Marcelo? Porque você está falando isso Porque regência verbal Como eu falei É um tópico gigantesco Mas o custo-benefício De estudar toda a regência Em relação a sua prova Ele é baixíssimo Certo? Por que? Porque quando cai Questão de regência É uma São duas questões É uma questão Enfim Não vale muito a pena Você massificar demais Tudo aquilo que a regência Tem a entregar Principalmente a regência verbal Por isso O que eu trouxe aqui Para você São os verbos Principais Para a sua prova Então vem comigo Mapinha na sua tela Bom Temos aqui os casos De regência verbal Casos estes Especiais Vamos começar Pelo verbo lembrar E o verbo esquecer De longe Um dos verbos Mais importantes Como é que eu vou pensar Aqui Marcelo? O verbo lembrar E o verbo esquecer Eu vou pensá-lo Como transitivo direto Se eu estiver Em uma relação Em que eu não tenho Pronome Ou seja Sem pronome Transitivo direto Ou Com o pronome Transitivo indireto Veja o exemplo Eu me esqueci De avisá-lo Veja aqui Eu utilizei o pronome Coloquei o me Eu me esqueci Se eu estou trabalhando Com o pronome Então eu tenho A preposição Eu me esqueci De Então coloquei o me Coloquei o de Corretíssimo uso Veja o exemplo de baixo Eu esqueci O aviso Perceba que Quem esquece Esquece algo Nesta sentença Sim Como não há o pronome Não há o me Não há o ti Não há o se Ele se esqueceu Eu me esqueci Tu te esqueces Não há a colocação Do pronome Então também não há A colocação Da preposição Então Eu me esqueci De avisá-lo Eu esqueci O aviso Perceba que são Coisas diferentes São formas distintas Se eu tenho pronome Eu tenho preposição Se eu não tenho pronome Não tenho preposição No nosso exemplo aqui Eu trabalhei com o verbo Esquecer Mas também vale É a mesma tônica Para o verbo lembrar Certo? Tanto lembrar Quanto esquecer Seguem o mesmo processo Perfeito? Depois Marcelo Depois nós temos o verbo Assistir Tranquilidade Vou até deixar aqui Bonitinho para você O verbo assistir Ele pode ser transitivo direto Ou transitivo indireto Quando é que ele vai ser transitivo direto? No sentido de ajudar Olha o exemplo O médico assiste o paciente Transitividade direta Agora Ele também poderá ser transitivo indireto Que é no sentido de ver No sentido de visualizar Eu irei assistir ao jogo No sentido de ver Transitivo indireto Certo? O verbo assistir E o verbo lembrar E esquecer São de longe Os verbos que mais caem em provas Se você for fazer um recorte Perfeito? Agora nós entramos Costumam colocar o verbo Almejar Como transitivas indiretas Certo? Ou o verbo almejar Como transitivo indireto Verbo almejar Obviamente Sentir de desejar No sentido de querer Ou seja Ele almeja Ou seja Ele busca Almeja ao cargo público Almeja a algo Certo? Salve estas bancas O verbo almejar Tem transitividade indireta Perfeito? Tranquilo Mas aqui é um campo Um tanto quanto nebuloso Alguns autores falam Determinada situação Outros falam outra Certo? Então O verbo almejar Ele traz sim Uma certa dificuldade Perfeito? Então você vai analisar Marcelo Minha banca não é CESP Nem FGV Leve como transitivo indireto Marcelo Minha banca é CESP Ou FGV Já não leve Dificilmente o CESP Ou CESP Ou FGV Irão cobrar Né? Esse tipo de situação Perfeito? Mas de todo modo Está aí no seu mapa Depois nós temos o verbo Preferir Usualmente Utilizamos Eu prefiro isso Do que isso Né? Mas o correto Do ponto de vista da gramática É a transitividade indireta Com a regência da preposição A Eu prefiro café A chá Certo? Não é café do que chá Né? Do ponto de vista da gramática normativa Perfeito? Depois o verbo simpatizar Coloquei o verbo simpatizar No seu mapa Pois Pelo estudo das questões O chamado estudo reverso Consegui perceber que o verbo simpatizar Vem sendo muito cobrado Certo? Então ele é um verbo transitivo indireto E reage na preposição por Eu simpatizo por pessoas alegres Tranquilo? Beleza, Marcelo Depois o verbo visar O verbo visar Que se contrapõe ao verbo assistir O verbo assistir O verbo assistir no sentido de ver Era transitivo indireto Já o visar no sentido de ver É transitivo direto Tranquilo? Então no sentido de ver Transitividade direta Agora no sentido de desejar No sentido de buscar É transitivo indireto Veja o exemplo O atirador visa o alvo Aqui ele está vendo Tranquilo? No sentido de ver Perfeito Olha o outro exemplo Ele visa ao cargo público Ele não visa no sentido de ver o cargo público Não, até porque o cargo público é uma estrutura Não é visível Eu não tenho ali como indicá-lo Como pegá-lo Como tocá-lo Não É algo abstrato Então ele está visando no sentido de desejar Por isso a preposição a Bacana? Por fim, nosso último verbo O verbo aspirar O verbo aspirar no sentido de sugar Sover Ele é transitivo direto Então aquele aspirador Aquele aparelho Aspira o pó Tranquilo? Quem aspira, aspira algo Aspira o pó Transitividade de que tipo? Transitividade direta Agora Ele sempre Ele Sempre aspiro Eu, né? Sempre aspiro Ao melhor emprego Desejo Quero Busco Ao melhor emprego No sentido de desejar Transitividade indireta Olha a preposição a Aparecendo Tranquilo? Então essas são as ponderações Acerca dos casos especiais de regência Olha pra mim Marcelo Como é que eu vou massificar E saber que o meu mapa Está coadunado Com aquilo que está sendo cobrado em prova Por meio das questões Bora lá Questão de número 1 Vai aparecer aí na sua tela Vem comigo Onde diz o seguinte Ó Primeira questão Assinada alternativa Vem que o emprego dos pronomes E de conjunções E a regência verbal Estão em conformidade Com a norma padrão Da língua portuguesa Vem comigo A Vera Eunice Colocar minha canetinha Queria Umas panelinhas Há muito tempo E eu Ia comprá-las Todavia Estava em condições Opa, calma aí Todavia Estava em condições Isso aqui não rola muito bem Não é verdade? Sim Ó Vera Eunice Queria umas panelinhas Há muito tempo E eu queria comprá-las Todavia Estava em condições Não, perceba aqui Ela queria há muito tempo E eu Ia comprar Todavia Estava sem condições Colocou um todavia aqui Deixa aí Letra B Vera Eunice Anseava por Opa, calma aí Anseava Quem anseia Anseia por Ó Olha a preposição Anseava por panelinhas Há muito tempo E eu ia comprá-las Já que Estava em condições Ó Faz sentido Não faz? Ela queria Eu estava com condições De comprar E eu fui fazer a compra Perfeito Marcelo O que essa questão Tem de relação Com o nosso texto Ou em relação Ao nosso tema de estudo Casas especiais de regência Tudo Olha aqui ó Quem anseia Anseia por Colocação correta Está em condições Está coadunado Com o texto Veja o sentido Veja o sentido do texto Vera Eunice Anseava por panelinhas Ou seja Ela queria Certo? Há muito tempo E eu ia comprá-las Uma vez que estava Em condições Ou já que estava Em condições Veja que o sentido É esse Perfeito Tanto a regência Quanto o sentido Ao que é aplicado Continua comigo C Vera Eunice Desejava Não Quem deseja Deseja algo Olha a transitividade Que ele colocou Transitividade indireta Está errado Letra D Vera Eunice Aspirava por Opa Quem aspira Aspira a Ou aspira algo A preposição está errada Você viu comigo Letra E Vera Eunice Almejava A Perfeito A regra é transitividade indireta Apesar de nebuloso Este caminho Almejava A umas panelinhas Há muito tempo E eu iria comprá-las Portanto Estava em condições Não Não é isso Que o texto quer me propor Ela Esperava Desejava Queria Anseava Determinada situação E eu ia comprá-las Certo? Certo Uma vez Que eu tinha condições Para fazer essa compra Veja que aqui Além da regência Eu devo analisar A conjunção Esse portanto aqui Dá uma ideia conclusiva Como é que isso aqui Me faz chegar a uma conclusão? De modo algum Não tenho como chegar a uma conclusão A partir disso O gabarito foi letra B Obviamente Bem simples Tranquilo? Vamos para a próxima Questão número 2 Assinada alternativa Cuja frase Está correta Quanto a regência verbal Vamos lá Letra A Eu namoro com Quem eu quiser Já está errado, né? Já está de cara Errado Porque quem namora Namora alguém Certo? Esse com Está descartado Perfeito? Usual no dia a dia A gente coloca esse com De maneira forte, né? Mas para a nossa prova A gente não pode levar Letra B As leis Eu não as obedeço A risca Veja As leis Eu não as obedeço As risca Quem não obedece Não obedece a algo Não obedece As leis Perfeito? Então deveria surgir Então deveria surgir aqui Uma crase Tranquilo? Perceba Eu não as obedeço Eu não obedeço As leis Eu tenho as Pronome oblíquo Átono Que deveria ser unido Ao verbo transitivo indireto A preposição a Que surge do verbo obedecer Certo? As Mais o asinho Ou a mais as As com crase Aqui deveria haver uma crase Letra B Letra C Prefiro água Em vez de refrigerante Ele não usou do que, Marcelo? Tá errado do mesmo jeito? Tá errado do mesmo jeito Porque eu prefiro algo A algo Você viu comigo Então tá errado Letra D Informa tua equipe Sobre Nossa legislação Para o uso consciente Do meu ambiente Quem informa Informa alguém Ó Tua equipe Acerca Sobre Algo Nossa legislação A letra D Tá bonitinha Nosso gabarito E a letra E Ele mora A rua Antunes Barros Calma aí Ele mora A não, né? Ainda mais com crase Ele mora na Certo? Marcelo Mas se eu disser Ele mora na rua Eu vou estar indicando Que ele mora Não numa casa Mas na rua De fato Aí o problema É de ambiguidade Não gerado Pela utilização Da preposição Não é gerado Pela preposição Porque o na Aqui é uma preposição Locativa Indicando lugar Certo? Quando eu digo Que ele mora Na rua Antunes Ficou convencionado Entre nós Que eu parto É uma espécie De hiperonímia Que eu parto De um todo Para definir Uma parte Certo? Quando eu digo Que ele mora Na rua Na verdade Eu quero dizer Que ele mora Numa casa Só que A localidade Daquela casa Ali está Certo? Perfeito? Show de bola Então está errado Também Porque eu deveria Ter dito Ele mora Na rua Ok? Então o nosso gabarito Aqui é a letra D De Deus Continuar Questãozinha De número 3 Que diz assim Bora lá Leia a charge Tirei férias Para esquecer De tudo E esqueci A mala Vamos por partes Na fala Na fala do personagem Esquecer Aparece duas vezes Porém Para estar em conformidade Com a norma padrão Deve-se substituir Veja bem Marcelo Eu sei nem o que Ele vai cobrar Então beleza Esquecer Com Pronome Com pronome Sem preposição Perfeito? Agora Esquecer Sem Pronome Não tem preposição Não tem preposição É vazio Certo? Vazio de preposição Veja comigo Ele diz Para Estar em conformidade Com a norma padrão Deve-se substituir Vamos lá Esquecer De tudo Por esquecer Se De tudo Vamos ver Calma nessa questão Esquecer De tudo Por esquecer Se De tudo Vamos com calma Tirei férias Para esquecer Se De tudo Opa calma aí Esquecer Se De tudo Ele deveria Substituir o Esquecer De tudo Tirei férias Para esquecer De tudo Como ele colocou Aqui Substituindo Por esquecer Se De tudo Tirei férias Para esquecer Se De tudo Cara que questão Malvada Olha Olha Se Aqui Marcelo Você Falou Esquecer De A preposição Existe Então tem que ter o pronome Não é verdade É Só que cuidado Olha que examinador ruim Cara do coração Malvado Primeira Segunda Terceira Pessoa Eu Me Esqueço Tu Esquece Ele Sim Olha aqui É a primeira pessoa Que está sendo dito Eu Tirei férias Para Me Veja que o correto Aqui deveria ser o Me Ele usa o Si Examinador malvado Né cara Então a letra A Descartada Se você marcou a letra A Você caiu no erro Que ele queria que você caísse Certo Perfeito Tranquilidade Mas deixa aí B Esqueci A mala Por esqueci A mala Não Quem esquece Esquece Algo Não é esquece A algo Então está errado A preposição não existiria Nem seria a preposição A Pode ter crase Letra C Esquecer-se de tudo Tal qual ele colocou Por esquecer Me De tudo Olha que lindo Letra C É o nosso gabarito Cara mas que maldade A letra A Que maldade D Esqueci A mala Por esqueci Da mala Calma aí Esqueci Da mala Não Me esqueci Da mala Aí sim Esqueci Da mala Não Se tem pronome Tem preposição Se não tem pronome Não tem preposição É Esquecer-se de tudo Por esquecer A tudo Não Primeiro Nem haveria crase Aqui né Nessa construção Então está errada também Gabarito é a letra C De casa Mas olha A comparação da letra C Com a letra A Olha como são parecidas O precoce Aquele que foi lá Estou com toda Plena consciência Não vou ler todos os itens Marcou a letra A E saiu contente Depois Ocasionou em erro Né Viu anotar o erro Então a letra C É o nosso gabarito Esquecer-se de tudo Por esquecer-me de tudo Por quê? Porque se tem preposição Tem pronome Veja o texto original Só para reforçar essa ideia Ó Eu tirei férias Para esquecer de tudo Qual foi o erro Que ele cometeu? Ele não colocou o pronome Se ele tivesse dito Para me Esquecer de tudo Ou esquecer-me De tudo Tanto faz Estaria correto Aqui como não tem fator Não tem atração Tanto faz colocar antes Como depois Pronome Perfeito? Então a letra C É o nosso gabarito Próxima questão Quarta Diz assim Avalie as frases Quanto à regência verbal Vamos lá Primeira Perdoamos Aos colegas Que nos Ofendeu Perdoamos Aos colegas Que nos Ofendeu Perfeito? Perdoamos A É isso que ele coloca É disso que ele dispõe Bom Marcelo Vamos supor que essa primeira O primeiro item Eu não saiba De fato quem perdoa Perdoa a A Dentro dessa sentença Mas deixa aí Vamos supor que a A Não saiba responder B Dois Segunda Uma boa faculdade É aspirada por todos Marcelo Ele colocou um por aqui Normalmente Quando eu coloco O verbo aspirar Eu coloco Aspirar a Ou aspira algo Não é não? Sim Tranquilo? Aí ele colocou um por aqui A regência do verbo aspirar Como nós já estudamos Não tem esse por Ó Eu já vou riscar Tranquilo? Tranquilo Terceiro item Assistiu e gostou do filme Cuidado Eu trouxe essa questão Este item aqui Para que possamos trabalhar isso Ó Veja que quem assiste No sentido de ver Você sabe Ó Assistiu 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 no sentido de ver Assistir no sentido de ver É verbo transitivo indireto Tem a preposição A Quem gosta Gostou Gostou Quem gosta Gosta de Note que aqui eu tenho a preposição A Aqui eu tenho a preposição de Completamente distinta Não é não? É Então dentro de uma construção Utilizar Um verbo que tem transitividade indireta Com preposição A E o outro tem transitividade indireta Com preposição D Não é a mesma coisa Porque eu vou quebrar o que se chama de paralelismo Certo? Paralelismo Perfeito? Paralelismo Estou de bola Há uma quebra de paralelismo aqui Não há? Há sim Então a terceira sentença É uma sentença que também está errada Perfeito? Tranquilo? Marcelo então não poderia dizer Assistiu e gostou do filme? Não Ele assistiu ao filme E gostou do filme Perceba Ou eu poderia dizer Ele assistiu ao filme E gostou Entendeu? Ele assistiu ao filme E gostou Mas não dizer Ele assistiu E gostou do filme Porque a regência aqui é diferente De ambos os verbos Certo? Quarta Esse é o autor Por cuja obra Tenho simpatia Quem tem simpatia E você viu Quem simpatiza Simpatiza por Dentro dessa construção O por Vai lá Anteceder o pronome relativo Pronome relativo Esse cuja Certo? Ele antecede o relativo Então O por Está bem colocado Este é o autor Por cuja obra Tenho simpatia Quem tem simpatia Tem simpatia Por algo Pela obra A obra é retomada Pelo pronome cuja Perfeito? Então a quarta Está correta Bem como a primeira sentença Quinta Obedecemos a Olha Aqui é só preposição Marcelo Como é que eu sei disso? Porque se fosse Preposição mais artigo Haveria crase Concorda comigo? Sim Aqui não tem crase Então ele está dizendo para mim Olha Aqui é só preposição Então obedecemos Quem obedece Obedece a Tá ok Regras já ultrapassadas Nessa etapa Então a quinta Também está ok Ficamos com um Quatro e cinco Questão difícil Essa daqui Letra D Na questão de número quatro Vamos ao nosso próximo item Que é a questão de número cinco Que diz assim Assinale a alternativa Cuja reescrita Da tirinha Emprega A regência De acordo com a norma padrão Ó Não trouxe a tirinha Nem precisa Só quero fazer a reescrita Com você Vamos ver A menina Mostrou Predisposição A algo Ó Colocou um em Predisposição Em seguir Não Predisposição A algo B A propósito A propósito Postura da garota Perdão Não agradou na amiga Opa Não agradou a amiga Sim Sim ó Então tá errado Completamente errado Não agradou na amiga Preposição locativa C Eu possuo aptidão Com as novas Tecnologias cibernéticas Não Não Com as novas Não Eu possuo aptidão Para as novas Tecnologias cibernéticas Certo Agora com não Com É uma ideia de local É uma preposição locativa Também Ou de acompanhamento De companhia Letra D Ela preferiu Os avanços científicos A máquina de costura Olha que lindo Quem prefere Prefere algo Os avanços científicos A algo A máquina de costura Letra D Lembra? Regência do verbo preferir Quem prefere Prefere algo A algo Letra E Apresentou as características Diferentes Com uma geração E outra Não Com não Entre Entre uma geração E outra Trabalho com letra D Próxima questão Questão de número 6 Opa Diz assim A sentença regidida De acordo com a norma padrão É Vamos ver Os livros que mais gostam São os policiais Não Quem gosta Gosta D Fique atento a esta regência Tá A regência Faz com que a preposição Vá para antes do relativo Os livros de que mais gostam São os policiais Então a letra A Está errada Ainda na questão de número 6 Letra B O documento que precisamos Quem precisa Precisa D Já sabe A preposição tem que ir para Antes do relativo O documento de que precisamos Então está errado Letra C O colega Quem emprestei o livro Foi João Opa Quem empresta Empresta algo a alguém Empresta o livro A alguém Sim Já sabe A minha preposição Vai para antes do relativo O colega A que Emprestei o livro Como o que Faz remissão a uma pessoa Aqui o que Deveria ser o quem Também O colega A quem Emprestei o livro Foi João Então está errado D O apartamento que moro Opa Quem mora Mora em Cuidado Então você já sabe Vai para antes do relativo O apartamento em que moro Me foi dado por meus pais Só nos restou Por meu pai Na letra D Só nos restou a letra E Vamos ver O amigo com quem me encontrei ontem Foi Luiz Quem se encontra Se encontra com Ah Verdade Vai para antes do relativo Como quem Retoma a pessoa Que é o Luiz Faz remissão a pessoa Luiz Ele utilizou o quem O com antecede o quem Perfeito Letra E Na questão de número 6 Próxima questão Só mais duas Questão de número 7 A frase corretamente escrita De acordo com as regras gramaticais É Vamos lá Ele prefere falar a verdade Do que mentir Está errado Você já sabe Ele prefere falar a verdade A mentir Letra B Eu assisti A diversos filmes Ok Quem assiste Assiste A No sentido de V Durante o fim de semana Deixa aí A letra B está bonita Mas nunca de cara A gente marca Os primeiros itens C Não se esqueça Seu caderno Opa Pronome Cadê a preposição Não se esqueça De seu caderno Ó Ó Ó Errado D Devemos visar Ao bilhete Escrito na parede Bom Aqui eu consigo perceber Que tem um bilhete Que está escrito na parede Então eu vou ver Né Não sim Verbo visar No sentido de V Ele é verbo transitivo direto Então não é visar ao bilhete Visar com preposição É no sentido de desejar Desejar Não é o que eu quero Então risquei também Gabarito letra B Eu assisti a diversos filmes Durante o fim de semana É o nosso item correto Bora finalizar com a questão De número 8 Que nos diz o seguinte De acordo com as regras De regência verbal Julgue ser para certo E é para errado Vamos lá Prefiro estudar Do que trabalhar Percebeu né O verbo preferir O verbo simpatizar O verbo assistir Caem demais Prefiro estudar Do que trabalhar Está errado né Você sabe Quem prefere Preferir algo a algo Prefiro estudar Trabalhar Simpatizei com bons livros Opa Está ok Simpatizei com Nas férias Para frisar Os mapas Eles servem Eles servem Como material De revisão Obviamente que os mapas Eles precisam Ser colocados A sua disposição Se você puder Fazer a transcrição Melhor ainda Certo Porque você vai Perceber que você Vai internalizando E a medida que você For evoluindo o conteúdo Você vai fazendo As suas revisões Por meio dos mapas Você não vai precisar Ler um pdf gigante Não vai precisar Assistir novamente A nossa aula Tranquilo Até porque Lembre-se de que O nosso foco é Passe apenas uma vez Pela aula Certo A aula Assistir a aula É necessário Que você assista Somente uma vez Depois você volta O seu material Faz sua revisão Perfeito Eu me despeço De você Deixando um forte abraço No seu coração Até o próximo bloco Se Deus quiser Tomar aquele café Aquela água marota Até já Valeu Semana do trabalhador Chegou E a gente está abrindo A maior oportunidade Do mundo Para você assinar O Objetivo Play Essa plataforma aqui É isso mesmo Plataforma completa Com acesso a todo E qualquer curso preparatório Online Para qualquer concurso A gente tem aulas Ao vivo Todos os dias Aqui de domingo a domingo Além de simulados Comentados Além de flashcards Que sobem dentro Dos cursos prêmios No processo de revisão Guias rápidos De consulta E as palavras-chave Justamente Estão de acordo Com aquilo que você precisa Para a sua prova Pois guardam conexão Com a banca organizadora Simulados comentados Em PDF Subindo também Dentro dos cursos É o acesso completo A sua possibilidade De virar servidor público E adquirir Uma carteira funcional Como essa A conta sempre vai fechar Mas você precisa Estar bem assajurado Bem equilibrado Seus estudos E realmente Ir para cima Da melhor preparação Para o seu concurso público Assim agora o Objetivo Play Não perca tempo Nessa semana do trabalhador Nós ofertamos algo incrível Que você precisa aproveitar O mais rápido possível Só que tem um problema Essa promoção vai acabar E depois de acabar Você não vai mais poder chorar O leite derramado Se chegou a hora De você trocar A sua carteira de trabalho Pela sua funcional Essa hora É agora Você vai trocar a azulzinha Pela pretinha De servidor funcional Está na hora De você assinar O Objetivo Play Com a condição única E exclusiva Somente nessa semana Em alusão Ao dia do trabalhador A ideia É você sair da CLT E ir para a estabilidade Do cargo público Sendo acompanhado Por professores Que vão te ajudar A chegar do outro lado Corre Assina agora Objetivo Play Salve, salve Amante da língua portuguesa Vamos continuar O nosso estudo Agora trabalhando A pontuação Do período 5 Perfeito? Vem comigo Mapinha para você Só daquilo que é a nata Aquilo que é importante Para a sua prova O que você vai fazer depois? Obviamente Você vai colocar esse mapa Vai passar para o seu caderno Certo? Que vai ser o seu material Para a revisão Veja comigo Regras principais Acerca do uso da vírgula Marcelo, por que eu faço questão De colocar logo aqui Vírgula? Por que a definição De regras principais Acerca do uso da vírgula? Porque no período simples Sumariamente Vamos tratar A cerca apenas Da vírgula Certo? Dentro do período composto Aí acrescentaremos Algumas outras pontuações Aqui no período simples O importante É a utilização Da vírgula Perfeito? Veja comigo que A ordem direta da oração Você deve ter internalizado Aí no seu caderno Você deve colocar Sujeito Verbo Complementos E adjuntos adverbiais Esta é a ordem direta Da oração Perfeito? Massa demais Só que Nem tudo na nossa vida Nem tudo na nossa língua É sujeito Verbo Complemento Adjunto Adverbial Não Eu posso permutar Estes valores aqui Eu posso jogar o sujeito Para depois do complemento? Posso Eu posso colocar o verbo Antes do sujeito? Posso O complemento Depois do adjunto? Posso O adjunto Antes do sujeito? E por aí vai São situações possíveis E a fim de que se evite A ambiguidade Nós utilizamos aqui A vírgula Como sinal de pontuação Para quebra dessa ambiguidade Certo? Lembre-se Quem manda no texto É o sentido O sentido é o senhor do texto Nós devemos buscar sempre A melhor forma de comunicação Perfeito? Para isso Eu trouxe aqui as regras Acerca da proibição Acerca do uso facultativo E acerca da obrigatoriedade Note Se você internalizar as regras Que aqui estão dispostas Você já vai conseguir resolver Cerca de 90 95% das questões de prova Que serão cobradas de você Acerca do período simples Vamos lá? Bora! Primeiramente Eu gostaria de trabalhar Acerca da proibição Do uso da vírgula Marcelo Então vamos lá Quando é que eu não vou utilizar a vírgula? Ou seja A vírgula ela será proibida Primeiramente Quando eu estiver Em uma relação sujeito e verbo Veja o pezinho aqui De proibição Eu não posso usar vírgula Note no nosso exemplo Fazem o trabalho Os garotos fazem o trabalho Todos os dias Quem ou o que fazem o trabalho Todos os dias? Vou até mudar a corzinha da caneta aqui Os garotos Os garotos aqui Sujeito Quem é que fazem? Garotos Quem faz, faz algo Na minha sentença Faz o trabalho O objeto direto Quando todos os dias Adjunto A De verbial Perfeito Note que Entre o sujeito E o verbo Eu não posso colocar vírgula Está aqui Entre sujeito e verbo Eu não posso usar Entre verbo e complemento A mesma coisa Então entre fazem e trabalho Aqui a vírgula é proibida Olha o pezinho E entre os termos regentes E os adjuntos adnominais Ou complementos nominais Perfeito? Então se eu tenho ali Por exemplo Um termo regente Por exemplo O amor do pai E um termo ali Que é adjunto Ou complemento Eu também não poderei utilizar A figura de que? A figura da vírgula Perfeito? Massa demais Então a primeira regra Para você internalizar É justamente essa Show de bola Eu não posso colocar Entre sujeito e verbo Entre verbo e complemento E entre os termos regentes E os seus respectivos adjuntos Ou complementos Bacana demais Esta regrinha É muito importante Regra de proibição Massa Marcelo E quando é Que a vírgula Ela vai ser facultativa Ou seja Eu vou utilizar Em determinadas situações A minha opção Quando é que eu tenho Vírgula facultativa Primeiramente Entre o termo E o adjunto adverbial Na ordem direta Veja O exemplo que eu trouxe Aqui pra você É um exemplo de ordem direta Sujeito Verbo Complemento e adjunto A ordem está direta Se eu estou trabalhando Na ordem direta Que é o exemplo Que eu trouxe aqui pra você A colocação De uma vírgula Entre o termo Que aqui está Seja ele qual for E o adjunto Olha o adjunto aqui Todos os dias Aqui no caso Foi entre o termo Que foi o trabalho E a palavra adjunto Na ordem direta A utilização É facultativa Veja Entre o termo E o adjunto adverbial Na ordem direta Exemplo Tem um exemplo Pra gente trabalhar Aqui também Todos querem O melhor lanche Nas tardes de domingo Veja Quem ou o que Querem o melhor lanche Todos Sujeito Quem quer Que é algo O melhor lanche Objeto direto Quando Nas tardes de domingo Veja que isso aqui É o meu adjunto adverbial Na ordem direta A colocação Entre o complemento Entre o termo Que ali está E o adjunto É facultativa E veja bem O segundo uso Que temos da vírgula Em que ela se faz Facultativa Na ordem indireta Veja Na ordem indireta Se o adjunto Possuir até Duas palavras Note Nas tardes Quero sempre café Nas tardes Quero sempre café Perceba que Nas tardes Só possui Duas palavras Duas palavras Fora da ordem direta Ou seja Na ordem indireta Vírgula facultativa Perfeito Até duas palavras Poderia ter sido Só uma palavra Por exemplo Hoje Quero café Poderia ser Vírgula facultativa também Poderia ser Facultativa também Então veja Você viu Os casos de vírgula Obrigatória E agora os casos De vírgula facultativa Agora Vamos melhor Dos casos de vírgula Proibida E os casos de vírgula Facultativa Agora nós vamos falar Sobre o caso da vírgula De modo Obrigatório O primeiro caso Já é justamente A cerca do adjunto adverbial Note Adjuntos adverbiais De longa extensão Ou seja De três ou mais Palavras Na ordem indireta Olhe para mim Eu consigo chegar A uma conclusão Aqui Que é qual Dentro da ordem Direta Eu não vou contar O tamanho do adjunto Na ordem direta Tanto faz Se eu tenho duas palavras Três, quatro Mil palavras Tanto faz Na direta Eu não coloco a vírgula A regra é essa Perfeito? Perfeito Na ordem indireta Eu vou contar A quantidade de palavras Se eu tenho até duas palavras Vírgula facultativa Agora A partir de duas Ou seja Três ou mais O que eu vou ter É vírgula obrigatória É o primeiro caso De obrigatoriedade Acerca do uso da vírgula Então olhe comigo Vírgula será obrigatória Para separar De juntos adverbiais De longa extensão Ou seja Possuam três Ou mais palavras Na ordem indireta Perfeito? Veja o exemplo Nas tardes de domingo Nas tardes de domingo Quatro palavras Vírgula obrigatória Todos querem o melhor lanche Perfeito? Show de bola Marcelo Próximo exemplo De vírgula obrigatória Separar nome de lugar E datas Veja Fortaleza 14 de abril Aqui eu tenho uma vírgula Obrigatória Sempre devo utilizar Para separar nomes de lugares E datas E por fim Os vocativos O que é um vocativo Marcelo? É um chamamento Quando eu vou evocar Quando eu vou trazer alguém ao discurso Professor Veja Quero tirar uma dúvida Veja que o termo professor aqui É um vocativo É um chamamento A vírgula Que acompanha o chamamento Que acompanha o vocativo Ela é sempre 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 Obrigatória Perfeito? Vem comigo Vamos resolver Massificar aqui as nossas questões Olha pra mim É aquilo que eu sempre falo Marcelo Eu quero figurar Quero saber se o meu material de resumo Ele é bom Se ele está servindo Como é que eu vou Realmente testá-lo? Ora Resolvendo questões Você vai analisar o seu material E do lado Ali colocar as questões Veja De fato aquilo que está no meu material É o que está sendo cobrado pelas bancas Eu vou verificar Fazer essa análise aqui Dentro dessa relação Se eu verificar que sim Então meu material é bom Bora massificar Vamos ver se isso procede Olha comigo a questão de número 1 Ó Diz assim Leia a charge e responda Acabei de maratonar Uma série Vó Maratonou Uff Sou do tempo em que maratona Significava Prova de resistência Esforço físico E não ficar o dia todo No sofá vendo TV Nitidamente A vovozinha aqui ó Fô zangada né Com essa situação Vamos ver Primeiro item Sobre a construção textual É correto afirmar que Na fala do primeiro quadrinho Ou seja Neste que aqui está A vírgula utilizada Depois do termo série Ó Que bem aqui está É obrigatória E separa O vocativo vó Veja Note Acabei de maratonar uma série Vó Isso aqui não é um vocativo? Sim A pergunta que eu faço é A vírgula Ela é obrigatória Para o vocativo? Sim Marcelo como é que eu sei disso? Através do nosso mapa Aqui que está ó Quando é que eu tenho Vírgula De uso obrigatório? Quando eu for Separar o vocativo Perfeito? Tranquilidade Massa demais Então eu consegui Saber que a primeira Assertiva Está correta Segunda No terceiro e no quarto No terceiro e no quarto Quadro As aspas Foram utilizadas Para destacar a diferença Entre dois significados Veja Olha o terceiro E olha o quarto Olha as aspas do terceiro Só do tempo Que maratona significava Ó Aspas Prova de resistência E esforço físico Perfeito Olha o quarto E não Ficar o dia todo Vendo sofá Vendo TV No sofá Ou ficar o dia todo No sofá Vendo TV As aspas Foram utilizadas Para destacar a diferença Entre dois significados Sim Eu tenho diferenças Entre os significados Sim Uma coisa Era maratonar Na época da vovó Outra coisa É maratonar Nos dias atuais Na época da moça Que aqui está Perfeito? Tranquilo Isso procede? Sim Então está certo Continua comigo Ainda na questão De número um A terceira situação Diz assim Na fala Na fala Do terceiro quadro A expressão Em que Poderia ser substituída Por no qual Com igual correção E sem alteração De sentido Vamos ver No terceiro quadro Sou do tempo Em que Maratona Significava Prova de resistência E esforço físico Sou do tempo No qual No qual Por que Marcelo? Porque eu tenho a preposição Em Indicando o tempo Mais o relativo Que Que pode ser substituído Sim Por o qual Para retomar o que? Para retomar a palavra Tempo Sou no tempo Em que Maratona Significava Prova de resistência Perfeito? Então está ok Também esse item Certíssimo Última Quarta No segundo quadro O uso da interjeição UF Essa interjeição Que aí está Indica que a personagem Comunga Ou seja Que ela aceita Que ela concorda Com o entusiasmo Observado na fala Da personagem Do primeiro quadro Opa Calma aí Olha a cara Da vozinha aqui UF Ela não Ela não está Comungando Ela não compactua Ela não aceita Ela não tem a mesma Figuração Ela não tem o mesmo Pensamento Então isso aqui Está errado Perfeito? Tranquilidade Tranquilidade Bora continuar Temos ainda mais um item Questão gigantesca O último item Diz assim O último item Vai nos dizer assim No quarto quadro No trecho Vendo TV Se a personagem Optasse pelo uso De assistir De acordo com a norma Culta Resultaria em Assistindo a TV Veja O verbo assistir No sentido de ver Ele é verbo transitivo Indireto Solicitando a preposição a Então note Ele diz Se ela optasse Pelo verbo assistir Deveria Utilizar Optar pelo verbo assistir Resultaria em Assistindo a TV Ó Eu tenho a Mais o a Que antecede a palavra TV A palavra é essa Feminina Sim A mais a Seria igual a a com crase Então a última assertiva Também está correta Perfeito? Uma questão que foi Muito além da pontuação Então ficamos assim Corretas 1, 2, 3 e 5 A 4 é a única Errada Gabarito letra A Tô de bola Vou continuar Questãozinha de número 2 Tocando o bar Relei um trecho Para terminar Uma boa notícia Em 7 anos Para terminar Uma boa notícia Entendeu o contexto Em 7 anos A quantidade de fumantes No país Diminuiu De 14,9 Em 2013 Para 12,8 Em 2019 Assinar a alternativa Que corrija o desvio Gramatical Presente no trecho Conseguiu perceber Qual o desvio Gramatical? Vamos lá Bom Quem ou o que Diminuiu De 14 Para 12 Quem ou o que? A quantidade De fumantes De fumantes No país A quantidade De fumantes No país É o Sujeito O examinador Sequer falou Sequer mostrou Ele disse simplesmente Corrija o item Que aí está disposto Qual é o erro? Ele separou Sujeito Do verbo Por pontuação Qual foi a máxima Que eu coloquei Bem aqui para você Eu não posso Ou seja A regra é Proibir Eu não posso Separar Sujeito do verbo Foi o primeiro ponto Que eu toquei aqui Com você E um importantíssimo Não posso separar Sujeito do verbo Por pontuação Perfeito? Massa demais Então em relação A este nosso item O problema é isso aqui Então eu tenho Que sumir com essa vírgula Certo? Vamos na letra A Para terminar Uma boa notícia Pontuação Ponto final aqui Está certo? Está Em 7 anos A quantidade de fumantes No país Diminuiu Opa calma aí Quem ou o que Diminuiu A quantidade de fumantes No país Continua com o mesmo problema Separando sujeito Do verbo Letra B Para terminar Uma boa notícia Dois pontos Em 7 anos A quantidade de fumantes No país Diminuiu Quem ou o que Diminuiu A quantidade de fumantes No país Continua tendo O mesmo problema Letra C Para terminar Uma boa notícia Dois pontos O que diminuiu O que diminuiu A quantidade de fumantes No país Glória a Deus Encontramos nosso gabarito Letra D Veja que a letra A Letra B E a letra C Colocavam uma vírgula Separando o sujeito Do verbo Não pode Não pode Certo? Eu vou ainda mais além Dentro dessa análise Nessa nossa questão Ele poderia ter dito Em 7 anos Vírgula A quantidade de fumantes No país Diminuiu Ele poderia ter colocado Uma vírgula bem aqui Para marcar esse adjunto Adverbial Poderia Na verdade Ele deveria Mas dentro dessa análise Aqui O item correto O item ideal Não existe Mas o item mais próximo Do ideal É o item D Por muitas das vezes Nas provas A gente vai ter que trabalhar Com essa análise Você já sabe Vamos para a questão De número 3 Que diz assim Releio o trecho A pesquisa estimou o que? Ó No ano passado É um adjunto Adverbial deslocado Mais da metade Da população 52% Adulta do país Recebeu o diagnóstico De pelo menos Uma doença crônica Como diabetes Depressão e obesidade Considere As afirmativas A seguir Sobre o uso Dos travessões No trecho Bom Ele fala Intercalam uma informação Isso é verdade? Sim Intercalam uma informação Pode ser substituído Sem prejuízo de sentido Por vírgulas Poderia Por quê? Porque eu estou separando O adjunto adverbial Intercalando O adjunto adverbial Poderiam ser Vírgulas Sim E terceira Poderiam ser substituídos Sem prejuízo de sentido Original por parênteses Marcelo Poderia ser parênteses Também? Também Então você já guarda aí Uma informação primordial Ao seu estudo Veja O adjunto adverbial Quando intercalado Ele pode ser substituído Pode ser por vírgulas Pode ser Pode ser que haja intercalação Por vírgula Por parênteses Ou ainda Por travessões Certo? Vírgulas Parênteses Ou Travessões Parênteses Ou travessões Perfeito? Perfeito Todas as assertivas Estão corretas? Sim Gabarito letra D Na questão de número 3 Vamos à próxima Questão de número 4 Diz o seguinte Nos Estados Unidos A National Society Realiza sistematicamente Uma pesquisa Para compreender Jovens Nessa faixa etária Assinale a opção Que contenha A nova pontuação Sem perder o sentido original Vamos lá Ficou um pouquinho separado Aqui por conta da formatação Mas não tem problema Ele quer que não perca Certo? O sentido Original Certo? A partir da pontuação Vamos ver Sistematicamente A National Society Realiza Uma pesquisa Quem realiza Realiza algo Uma pesquisa Objeto direto Separou por vírgula O sujeito do objeto Ou melhor O verbo do objeto Não pode Você viu comigo Letra B A National Society Realiza Sistematicamente Uma pesquisa Para compreender Jovens Nessa faixa etária Nos Estados Unidos A B está bonitinha Tá não? Tá Por que Marcelo? Sistematicamente É um modo Então é um adjunto Adverbial De curta extensão Ou seja Colocar a vírgula Que é facultativo Não é verdade? É Ele poderia E foi o que fez Ele não poderia Colocar só uma vírgula Necessariamente Deveria ser O par Para separar o adjunto De curta extensão Então a letra B Tá bonita Mas vamos continuar Letra C A National Society Realiza Quem é o que realiza? A National Society Isso aqui é o sujeito Separou o sujeito Do verbo Por pontuação Não pode Letra D Sistematicamente A National Society Realiza o que? Uma pesquisa Objeto direto Tá separando O verbo do objeto Então tá errado Qual gabarito então? Letra B Letra B de bravo Por que Marcelo? Que realiza uma pesquisa Que não está errado? Porque ele intercalou Com duas vírgulas O adjunto Que ali estava Perfeito? Fez uma intercalação Possivelmente Aceita Então o gabarito É a letra B Na questão de número 4 Quinta questão Diz o seguinte Verifica-se o emprego De vírgulas Para isolar Vocativo Em Vamos lá Menino é bicho ruim Comenta Aqui não é vocativo Não tá chamando ninguém Letra B A filha de Niterói Ciente das complicações Adverte-o Ciente das complicações É o modo como ela se apresenta Sim Sim Então aqui eu não tenho vocativo Vovô O senhor é um monstro Opa Calma aí Vovô O senhor é um monstro Isso aqui é um vocativo Eu estou evocando Por sinal Lá foi vovó Aqui foi vovô Tivemos aqui Duas situações Peculiares Então já encontramos Nosso cabarito Um deles O pintor Um deles aqui O pintor É um aposto Eu Se fosse o senhor Faziam Um Aquário Eu Vírgula Se fosse o senhor Se fosse o senhor Aqui está sendo intercalado Eu fazia um aquário Certo Como é subjuntivo Correto Deveria ser faria Do ponto de vista Da gramática Normativa Mas enfim Não estamos para Fazer essa análise O fato é Aqui também Não é um vocativo Vocativo só está na letra C Continua comigo Questão de número 6 Que diz assim Considerem a passagem Redigida A partir do quarto parágrafo Do texto Aí tem aqui Passagem Tendo em vista Que já Afetou todas as profissões A digitalização É um movimento Que cresce excepcionalmente Assinar a alternativa Em que a inserção Da vírgula Na redação Está em conformidade Com a norma padrão De pontuação Tendo em vista Opa Tendo em vista É uma locução completa Tendo em vista Que Não posso colocar Vírgula aqui dentro Então já está errado Letra B Tendo em vista Que já afetou Todas as profissões Afetou algo Não é não? Sim Já afetou Todas as profissões Objeto direto Separou o verbo Do objeto Não pode C Tendo em vista Que já afetou Todas as profissões A digitalização É um movimento Que cresce Excepcionalmente Bom Tendo em vista Que É uma oração Sim Uma oração Subordinada Haja visto Que Tendo em vista Que Eu tenho uma oração Com valor causal Perfeito Aqui Não há um problema Do ponto de vista Estrutural Deixa a letra C Aqui bonitinha Por quê? Porque na sua prova Você vai analisar Friamente Cada um Letra D Tendo em vista Que já afetou Todas as profissões Tendo em vista Que já afetou Todas as profissões Ó A vírgula Deveria estar bem aqui Por isso Eu já senti o erro Justamente Na leitura A digitalização Veja que Houve uma quebra Olha o outro erro Quem ou o que É um movimento Que cresce A digitalização Isso aqui seria O sujeito desse verbo Do verbo C Eu já tenho um erro Também Letra E Tendo em vista Que já afetou Todas as profissões Vírgula A digitalização É um movimento Que Cresce Excepcionalmente Opa Calma aí É um movimento O qual Esse que É um pronome relativo Eu estou separando O relativo Do termo Aquele Faz remissão Nada a ver Então o gabarito Aqui é a letra C De casa Perfeito Show de bola Próxima questão Questãozinha de número 7 Professor Estou cansado Não, tá não Bora lá Questãozinha de número 7 Assinada alternativa Que apresenta O uso Correto da vírgula Nem sempre As teorias sobre Teoria sobre algo Não é não Teoria sobre o centro Do universo Perceba aqui Teoria sobre algo Acerca de algo Acerca do centro do universo Eu estou separando No termo rejeito O seu complemento Já está errado Ele quer o uso correto Os estudiosos de astronomia Parecem Quem ou o que parece Estudiosos de astronomia Olha aqui Separando o verbo Do respectivo sujeito Não pode Letra C Naquele dia ensolarado Lindo Virgulazinha Adjunta adverbial longo Uma, duas, três Que escrita bacana Os jovens Enamorados Opa Primeira vírgula Sob um sol Escaldante Opa Segunda vírgula Intercalou Linda também Trocavam júrias de amor Quem ou o que trocavam júrias de amor Os jovens enamorados Sob um sol escaldante Isso aqui também tem uma relação adverbial E ele intercala Linda essa sentença Letra C D Estou a meia hora Olhando Mas Opa O mas aqui deveria ser Antecedido de uma vírgula Por que? Nós vamos conhecer Lá quando estudarmos As orações Coordenadas adversativas Elas devem ser precedidas De vírgula Então é errado aqui Letra E Pitolomeu Astrônomo grego Criou Opa Quem ou o que criou Pitolomeu Olha só uma vírgula Já está errado Se ele quisesse Transformar em uma sentença Aceita Correta Ele deveria colocar uma vírgula Após Astrônomo grego Pitolomeu Astrônomo grego Isso seria um aposto Aí sim Poderia ser colocado aqui Criou um forte argumento Então está errada a letra E também Última questão Questão número 8 Deste nosso bloco Diz assim Assinada a alternativa Em que as vírgulas Foram empregadas Pela mesma razão Que em Em 2012 Em Cambridge Um grupo de cientistas Lançou um documento Olha Nitidamente Em 2012 Em Cambridge O que eu tenho aqui É um adjunto adverbial Adjunto Adverbial Aí vai depender Se eu estiver trabalhando Único e exclusivamente Com a primeira vírgula Ó Em 2012 É um adjunto adverbial De tempo Em Cambridge A segunda vírgula Seria um adjunto adverbial De que? De lugar Perceba Pode ser que eu tenha Trabalhado com vírgulas separadas Sim Ambas facultativas Porque seria um adjunto adverbial De curta extensão Perfeito? Ou Poderia ser que eu estivesse Trabalhando com a última vírgula apenas Sim Em 2012 Em Cambridge Pra se trabalhar com A vírgula Nesse adjunto adverbial gigantesco Aqui ó Com quatro palavras Perfeito? Mas uma coisa é Estou trabalhando com adjunto adverbial Primeira Vocês Queridas loterias Queridos leitores Melhor E estimadas leitoras Opa Queridos leitores E estimadas leitoras É um aposto de vocês É a representação Acerca dos leitores Então isso aqui ó Não é adjunto adverbial B Você conhece Alguma norma jurídica Ou condenação moral Contra empresas Que eliminam ratos? Pô calma aí Adjunto adverbial Isso aqui também não é Letra C A Espanha Aprovou a lei Que proíbe a venda Em lojas De animais de estimação Opa Em algum lugar Sim adjunto adverbial Indicando lugar Adjunto adverbial Vírgulas estas Facultativas Mas lembre-se Ou eu coloco Um Ou eu coloco Ambas as vírgulas Ou eu coloco Ou não coloco Nenhuma Melhor dizendo né Ou eu ponho duas vírgulas Ou não coloco nenhuma Então letra C Por quê? Porque é de curta extensão Letra D Ratos, cachorros E felinos São mamíferos De sangue quente Inteligentes Aqui ó Ratos, cachorros É a vírgula que marca E essa daqui também É uma intercalação né É uma enumeração de termos Melhor dizendo Letra E Apenas indiquei nossas ambiguidades Não para diminuir a proteção E a sensibilidade Em relação a alguns seres vivos Mas Para ampliá-los Certo? Essa vírgula aqui Ela serve para anteceder o mas Certo? E essa vírgula aqui Serve para a oração coordenada Que vem depois Perfeito? As orações coordenadas Serão estudadas um pouco mais Mais a frente Mas pontuação Vamos coadunando aqui Questões de pontuação Período simples Com alguns itens de período composto Mas sumariamente Olha para mim Sumariamente Nossos itens aqui foram De pontuação Do período simples Marcelo Recapitulando O que é mais importante aqui Você viu Que ele bate com força Sujeito Verbo Complemento Ele vai colocar uma vírgula Entre o sujeito e o verbo Não pode Vai colocar uma vírgula Entre o verbo e o complemento Não pode E lembrar do adjunto adverbial Ordem direta Estou nem aí para o tamanho do adjunto Ordem indireta Até duas palavras Vírgula facultativa A partir de três Vírgula obrigatória Certo? Me despeço Deixando um forte abraço No seu coração Até daqui a pouco Você vai voltar Tenho certeza Tomar aquele cafezinho Maroto E continuaremos Nossa estuda Até já Semana do trabalhador chegou E a gente está abrindo A maior oportunidade do mundo Para você assinar O Objetivo Play Essa plataforma aqui Isso mesmo Plataforma completa Com acesso a todo E qualquer curso preparatório Online Para qualquer concurso A gente tem aulas ao vivo Todos os dias Aqui de domingo a domingo Além de simulados Comentados Além de flashcards Que sobem Dentro dos cursos prêmios No processo de revisão Guias rápidos De consulta E as palavras-chave Justamente Estão de acordo Com aquilo que você precisa Para a sua prova Pois guardam conexão Com a banca organizadora Simulados comentados Em PDF Subindo também Dentro dos cursos É o acesso completo A sua possibilidade De virar servidor público E adquirir uma carteira funcional Como essa A conta sempre vai fechar Mas você precisa estar Bem assajurado Bem equilibrado Seus estudos E realmente Ir para cima Da melhor preparação Para o seu concurso público Assim agora Objetivo Play Não perca tempo Nessa semana do trabalhador Nós ofertamos algo Incrível Que você precisa aproveitar O mais rápido possível Só que está aí um problema Essa promoção vai acabar E depois de acabar Você não vai mais poder Chorar o leite derramado Se chegou a hora De você trocar A sua carteira de trabalho Pela sua funcional Essa hora É agora Você vai trocar a azulzinha Pela pretinha De servidor funcional Está na hora De você assinar O Objetivo Play Com a condição única E exclusiva Somente nessa semana Em alusão Ao dia do trabalhador A ideia É você sair da CLT E ir para a estabilidade Do cargo público Sendo acompanhado Por professores Que vão te ajudar A chegar do outro lado Corre Assina agora O Objetivo Play Salve, salve Amante da língua portuguesa Já estamos de volta Vamos continuar Neste momento Nosso estudo Acerca dos apóstolos Certo? Agora Modificando um pouco A nossa análise Partindo para os apóstolos Obviamente Você precisa entender Que Vou apresentar para você Um mapa Marcelo Como é que esse conceito É cobrado? Como muitas das vezes O examinador Simplesmente sublinha o termo E pergunta se é um apóstolo Em outras situações Ele vai cobrar o tipo de aposto Que aquele termo é Então nós vamos conhecer Quais são os tipos de apostos Que nós temos E principalmente Como identificá-los Perfeito? Acompanhe comigo na sua tela O nosso mapinha Que aqui está Aqui Você tem tudo Aquilo que é necessário Para que você acerte Só todas as questões Do que se refere a aposto Veja comigo Como eu falei para você Aposto É termo de valor Substantivo Que restringe Especifica Enumera Resume Um determinado termo Termo de valor substantivo Veja Pode ser que o seu examinador Só cobre A figura Aposto Na linha tal Determinado valor É um aposto Perfeito Ou pode ser que ele cobre O tipo de aposto Por isso Eu coloquei no mapinha também Quais são os tipos de apostos Que ele costuma cobrar Certo? Marcelo Somente dessa maneira aqui Os examinadores cobram? Não Pode ser que o seu examinador Também Venha cobrar Da seguinte forma Eu tenho aqui A figura do meu aposto E ele cobre Olha A função dos dois pontos é Após os dois pontos O termo explica O termo restringe Ou especifica O termo enumera O termo resume Dá na mesma coisa O que ele está cobrando Na verdade É o tipo de aposto A que ele está fazendo remissão Certo? Então nós vamos estudar aqui A função também Dos dois pontos Dentro do aposto Perfeito? Show de bola Marcelo Então qual o primeiro tipo De aposto que nós temos? O aposto explicativo Como você pode perceber Aposto explicativo Ou seja Este carinha escrito com C É aquele cara que Tem vírgulas Ou seja Com vírgula Você vai guardar O aposto explicativo Ele possui vírgula Se refere ao todo De uma determinada sentença Veja comigo o exemplo O Brasil Maior exportador de soja Deve valorizar o produtor Veja que maior exportador de soja Está se referindo ao Brasil O Brasil É o maior exportador de soja Note que Maior exportador de soja É uma explicação Em relação a quem é o Brasil Dentro dessa Análise Perfeito? E perceba Não à toa Eu fiz questão de colocar No seu mapa As cores aqui das vírgulas É muito importante Que você saiba Que o aposto explicativo É aquele cara Que é acompanhado por vírgula Perfeito? Como é que o examinador cobra? Ele pode sublinhar e dizer Na linha tal O aposto tal É do tipo explicativo Então você vai marcar Que está correta Ou É do tipo restritivo Do tipo enumerativo Do tipo resumitivo A todos estes apostos Aqui nós vamos fazer referência O primeiro Aposto explicativo É aquele que possui vírgula Se refere ao todo Veja comigo agora O aposto especificativo Também chamado de restritivo Algumas bancas Chamam de especificativo Outras De restritivo Dentro dessa análise De restrição Você pode guardar Aí ó Sem vírgula Ou seja Sem pontuação Aposto restritivo É aquele que não Possui pontuação Diferentemente Do explicativo Que se refere ao todo O restritivo Se refere apenas A uma parte desse todo Perfeito? Veja comigo o exemplo O presidente O presidente Sírio Ramaphosa Se encontrará Com representantes Do país Veja aqui O presidente Sírio Ramaphosa A palavra Sírio Ramaphosa Faz referência A palavra Presidente Sírio Ramaphosa É um presidente De um monte De presidentes Que existem Ó Ó Ó Nós temos vários Presidentes Espalhados obviamente Por todos os países Cada país tem o seu Representante O seu presidente Dentro Aqui eu estou falando O presidente sul-africano O Sírio Ramaphosa Ele é apenas um Do conjunto de presidentes Que existe Por isso Aposto especificativo Ele especifica Restringe Eu estou falando Apenas de uma parte De um todo O todo representa o que? Os presidentes Sírio Ramaphosa É apenas um De muitos presidentes Que existem Tranquilo? Por isso Aposto restritivo Ou especificativo Se refere apenas A uma parte De um todo Ao passo que o Explicativo Se refere Ao todo Veja que O Brasil Maior exportador De soja Só existe um Só existe um Brasil Que é o maior Exportador de soja Tranquilo? Perfeito Então aposto restritivo Especificativo E aposto explicativo Já foram Agora Nós vamos trabalhar Com dois tipos De apostos Muito importantes E que por muitas Das vezes São confundidos Tá? Vamos começar Pelo aposto Enumerativo Que é um termo Que obviamente Enumera Enumera termos Veja o exemplo Foram três As suas indicações Investir em ações Cortar gastos E criar renda extra Veja aqui Quando eu coloco Aposto Enumerativo Eu tenho A citação Em relação A quantidade De termos Ali da frente Então normalmente Quando eu vou fazer Uma enumeração E é isso que você vai Perceber nas provas Também Quando ele fizer Remissão a apostos Do tipo Enumerativo Ele vai colocar Ali A figura Do numeral Foram três Foram quatro Foram cinco Ele disse Duas coisas E tal Você vai perceber A figura De um numeral Tranquilo? Então note Foram três As suas indicações Antes Eu indiquei Depois Eu falei Quais foram As indicações Perfeito? Por que isso é importante? Para que você não confunda Com aposto resumitivo Ou resumidor O aposto resumitivo É aquele que resume termos Perfeito O próprio nome já diz Qual que é o exemplo? Veja Regime Atividade física Ou acompanhamento médico Nada Servirá Se você não mudar A sua mente Perceba No aposto enumerativo Primeiro eu defini Depois eu trouxe A enumeração Tranquilo? No aposto resumitivo O que eu tenho é Primeira a enumeração Primeiro eu tenho A enumeração disposta Depois eu venho E resumo Aquilo que foi enumerado Perfeito? No enumerativo Foram três As indicações Investir em ações Cortar gastos E criar renda extra Veja que primeiro Eu defini Primeiro eu trouxe o numeral Para depois indicá-los No resumitivo não O que eu tenho é Primeiro eu tenho ali As enumerações dispostas Eu tenho os termos dispostos Regime Atividade física Ou acompanhamento E na sequência Eu coloco um termo Que vai resumir Tudo o que eu disse Antes Tudo aquilo que eu coloquei Antes Nada servirá Se você não mudar Sua mente Perfeito? Então esses são Os quatro tipos de apostos Eu sei Marcelo Aqui é um conteúdo Um pouquinho mais denso Não é verdade? Sim Gera dúvida Tá? Mas o mapa está aqui Você vai passá-lo Aí para o seu caderno Obviamente Você vai construir Um mapa Para que sirva De material base Para você voltar Para você fazer A sua revisão Perfeito? Como é que isso aqui Tem aplicabilidade? Olha para mim Obviamente que você sabe Que tudo isso aqui Tem que ter uma aplicabilidade O que foi disposto aqui Só vai fazer sentido Se você encontrar A aplicabilidade Nas questões Como é que a gente Vai visualizar isso Só tudo do seu mapa? Por meio das questões Vem comigo Questão de número um Na sua tela diz assim Sabe-se que o aposto É um termo acessório Da oração Hoje As bancas não cobram É termo acessório É termo integrante As bancas não cobram Ele simplesmente Trouxe a definição E que por muitas das vezes Ele serve para indicar Uma explicação Ele serve para isso Serve Nós vimos quatro tipos E ele serve para explicar Acerca de um termo Anterior a ele Obviamente Ele faz remissão Perfeito? Assinale a alternativa Que apresenta um aposto Explicativo Ou seja Ele quer um aposto Explicativo Marcelo O que é que eu vi Acerca do aposto Explicativo? Vamos supor Que você caiu Bateu de frente Com essa questão Está analisando Essa questão E não conseguiu Visualizar Qual que é a assertiva Que tem um aposto Explicativo O que é que você vai fazer? Olha o mapa Quais foram as palavras Chave Que eu entreguei A sua mão Eu disse que O aposto explicativo Faz referência ao todo E principalmente Ele é o cara Que será acompanhados Por vírgula Então você vai ter O aposto explicativo Com vírgulas Note plural Duas vírgulas Eu vou ter A formação De um par de vírgulas Se referindo A um determinado termo Perfeito? Pois bem Olha a questão Na letra A Objetivamente Eu tenho vírgulas? Não Então o aposto explicativo Não é Letra B Eu tenho vírgulas? Não Então o aposto explicativo Não é Letra C Eu tenho um par de vírgulas? Tem O Por exemplo E na letra D Eu tenho um par de vírgulas? Não Fácil, né? Gabarito letra C Conceitualmente falando Nós vamos trabalhar agora Agora Objetivamente falando Encontrou o par de vírgulas Ele cobrou Aposto com valor de explicação Busca a vírgula Já era Letra B Perfeito Marcelo Mas em se tratando de conceito Por que? Que este item É o item correto Veja bem Você sai todo dia Por exemplo Pela mesma porta Esse por exemplo aqui Dá um valor explicativo Sim Você sai todo dia Por exemplo Qual que é o modo? Normalmente você faz isso assim Normalmente Por exemplo Pela mesma porta Percebe? Então o que eu tenho aqui É um valor de explicação Esse é um aposto Com valor explicativo Perfeito? Então gabarito letra D Continua Vamos para a questão de número 2 Para massificar isso aqui Veja a questão de número 2 Dançar Nadar Brincar Nada lhe interessava Com base no termo destacado Assinale a alternativa correta Aposto resumitivo Explicativo Especificativo E enumerativo Vamos voltar ao mapa? Bora lá Ó O que você viu comigo Acerca deste aposto Que não se confunde Eu tenho o enumerativo E tenho o resumitivo Enumerativo Primeiro eu tenho a citação Acerca do numeral Perfeito? Então foram 3 indicações E depois eu venho e cito quais são Note que no resumitivo Primeiro eu tenho quais são Eu tenho as citações Ó Regime Atividade física Ou acompanhamento E depois eu venho com um termo Que resume tudo Por isso resumitivo Vamos ver o que é que o nosso item traz Na questão de número 2 Ó Nadar Dançar Brincar Nada Ele colocou até o nada aqui ó Lhe interessava Veja aqui O nada Resume tudo que Ficou anteriormente Dito Ele coloca na letra A O aposto é resumitivo? É O gabarito é a letra A Por que é que ele é resumitivo? Porque o nada O termo sublinhado Resume aquilo que foi Anteposto Então o gabarito é a letra A Não é explicativo Não é especificativo E nem é numerativo Poderia ser que surgisse uma dúvida Entre aqui e aqui ó Letra A e letra D Você não vai cair nesse tipo de Situação Por quê? Porque o aposto resumitivo É aquele em que eu Disponho os termos E depois os resumo Certo? Por meio de um item Tranquilo? Pode ser o nada Pode ser o todo Pode ser o todas Enfim Eu vou ter ali Uma forma de resumir O que foi dito Então letra A Na questão de número 2 Vamos para a próxima Questão número 3 Diz assim No texto em As palavras foram estas Corra, trem E não deixe de pedalar E não deixe de pedalar A ocorrência D Cuidado com essa questão Por quê? Porque note que eu tenho As palavras foram estas Veja aqui O estas aí Apesar de ser um termo Que antecede Aquilo que vai ser disposto Corra, trem E não deixe de pedalar Eu tenho este estas Resumindo Certo? Esse estas Faz um resumo Então Resume Como eu tenho Uma palavra que resume Aquilo que será Disposto ali à frente Aqui Eu tenho um aposto resumitivo Certo? Ah Marcelo Mas ele ainda vai citar Corra, trem Não deixe de pedalar Ainda será citado ali na frente É Mas o bizu em relação A esse tipo de questão É Procure um numeral Aqui eu não tenho um numeral Eu tenho As palavras foram estas Eu tenho um resumo Acerca daquilo que será tratado Perfeito? Essa questão aqui Poderia gerar um pouquinho De polêmica sim Tranquilo? Mas o gabarito Que a gente vai colocar aqui Letra D De dado Perfeito? Foi o gabarito da banca também Massa Toca o bar Vamos para a próxima Questãozinha de número 4 Na verdade É um bocado de questão Em uma só Vai tratar-se aqui Acerca de vários Tipos de apostas Vamos lá Levando-se em consideração Os tipos de apostas existentes Assinado a alternativa Que classifica corretamente Cada um deles Nas sentenças Vamos ver Ele coloca aqui Especificativo Especificativo Explicativo Explicativo Especificativo Distributivo E enfim Por aí vai Aqui eu vou apresentar Um outro tipo de aposto Que não costuma cair muito Mas se você já percebeu Eu coloquei aqui Distributivo Aqui não tem problema É um aposto fácil de se trabalhar Vamos colocar Vamos primeiro Para o primeiro item Que diz assim Tem um espacinho E diz Seu recurso Protocolado Tempestivamente No dia de hoje Deve ser julgado Procedente Veja Marcelo Não sei que tipo de aposto É esse Mas você me explicou Que aquele aposto Que fundamentalmente Aparecerá Com duas vírgulas Ou seja Intercalado por vírgula É o aposto Chamado de explicativo Veja Seu recurso Protocolado Tempestivamente No dia de hoje Ó O recurso Protocolado Especificamente No dia de hoje Tranquilo Tranquilo Qual que é O tipo de aposto Aqui eu faço remissão Com a utilização De dupla pontuação Exatamente É o aposto Chamado Explicativo Tranquilo Então especificativo Letra A e B Podem sair Então eu coloco Aposto o explicativo Perfeito Opa A letra E também Então Ficou entre C e D Show Bacana Segundo Nosso escritório Possui três princípios Fundamentais Opa Marcelo Olha o numeral aqui Quais são Respeito Honestidade E ética A Antes ele colocou O numeral Depois ele dispôs Os termos Quando isso ocorre Eu tenho o que O aposto chamado É numerativo Então Letra D Já posso riscar a letra C Gabarito é a letra Dei de Deus Mas vamos continuar Terceira Gosto do manual De direito administrativo Do autor Marcos Vinícius Bittencourt Veja bem Gosto Do manual De direito administrativo Mas não é qualquer Manual de direito administrativo É Do autor Marcos Vinícius Bittencourt Perceba que o que eu tenho aqui É uma especificação A respeito deste manual Do autor Marcos Vinícius Bittencourt É uma especificação Do manual Do direito administrativo Tranquilo? Então ó Corretíssimo E por fim O último tipo de aposto O que eu falei Que iria Apresentá-lo Era justamente O aposto distributivo Marcelo O que é O aposto distributivo? Como o próprio nome já diz É aquele que distribui Veja ó Ambas são excelentes alunas Uma no direito civil E a outra No penal Veja que eu faço Uma distribuição Acerca dos termos Que ali estão dispostos Ambas são excelentes alunas Uma no direito civil Ó Uma no direito civil E a outra No direito penal Eu fiz a distribuição Acerca dos meus termos Perfeito? Esse é o tipo de aposto Chamado aposto distributivo Esse daqui costumeiramente Dificilmente Melhor dizendo Dificilmente é cobrado em prova Eu trouxe apenas uma questão Para que você também saiba Que existe este outro tipo de aposto Na verdade são nove Os tipos de apostos Mas os quatro Que eu apresentei a você São os que cairão em prova Perfeito? Show de bola Bora lá Vamos continuar com a questão De número cinco Que fala o seguinte Ó A frase abaixo Em que não ocorre Qualquer tipo de aposto é Vamos ver Bora lá Letra A A água do rio Amazonas Poderia mudar Poderia inundar o Nordeste Veja É uma água Mas não é uma água qualquer É uma água Do rio Amazonas Aqui há um aposto Há um aposto Sim Há um aposto Que se interliga Que faz essa ligação Com Com O nosso termo Que aqui está disposto Então ó Há um aposto aqui Há um aposto aqui Letra B Para nós A Rússia Na Rússia O comunismo É um cachorro morto Veja Para nós Na Rússia O comunismo É um cachorro morto Bom Marcelo Eu não consigo visualizar A aposto aqui Também não Deixa aqui a letra B Então quietinha Letra C Lula e Sarney Vieram de partidos diferentes Opa calma aí Calma aí ó Um do PT O outro do PMDB Acabei de mostrar a você Um aposto Que fazia esse tipo De distribuição Era o chamado Aposto Distributivo É aquele que pega um termo E distribui entre autores Distribui entre situações Então ó Um veio do PT E o outro do PMDB Sim Eu tenho um aposto? Sim Letra D Milou Fernandes Jovem Opa Aposto de que tipo? Entre vírgula Aposto explicativo Não Sabia o que fazer na vida Tem aposto aqui também Letra E O Papa Francisco Opa Aposto Dupla vírgula Aposto explicativo Parece bem simpático Então eu quero aquele Em que não ocorre Qualquer tipo de aposto É a letra B Para nós Na Rússia O comunismo é um cachorro morto Marcelo Mas o termo na Rússia Aqui está entre vírgulas Cuidado O examinador Queria que você pensasse isso Tome muito cuidado Na Rússia Aqui indica um lugar Indica lugar Qual que é o termo sintático Que indica circunstância De lugar Tempo Modo Preço Forma De um modo geral Indica circunstância É o adjunto adverbial Então o termo na Rússia É adjunto adverbial E não aposto Continuar Próxima questão Questão de número 6 Veja comigo Na linha 23 Em O Brasil Maior exportador do produto Não abrirá mão De sua autonomia O termo em destaque É classificado sintaticamente Como Tranquilo A maioria das bancas IDECAM IBFC IDIB CESP Cobrarão sim Certo? Então o que eu preciso saber Se o termo é ou não Aposto É um vocativo Adjunto Sujeito Enfim Vai cobrar o termo sintático Veja aqui O Brasil Maior exportador do produto Que é uma característica do Brasil Que é o próprio Brasil Aposto Obviamente De que tipo? Explicativo Veja aqui Se que ele cobrou o tipo de aposto Então ó Vocativo sai fora Letra B É o nosso cabarito A junta adverbial Não sujeito Não Questãozinha Tranquilo Vamos a nossa última questão Deste nosso bloco Questão de número 7 Que diz assim Ainda sobre a locução Dos heptáfios Pode-se afirmar que Sintaticamente funciona como? Olha o texto Está bem aqui A filosofia dos heptáfios Veja aqui O termo dos heptáfios Que aqui está Está atinente Ou seja Está se ligando A palavra filosofia Perfeito? Não é uma filosofia qualquer É a filosofia dos heptáfios É a filosofia deles Deles Tranquilo? A letra A coloca Adjunto adnominal restritivo de filosofia Aposto especificativo de filosofia Cuidado Por que Marcelo? Porque aposto neste caso o termo não é Por que? Olha para mim Normalmente como você viu Em algumas situações eu coloquei o termo lá Dos tal Dos a preposição mais um termo Normalmente o que as bancas dizem é Se elas cobrarem de um modo genérico Eu posso dizer que um adjunto adnominal É um aposto? Posso Eu estou indicando caminhos que você vai seguir Se ela cobrar de um modo genérico Um adjunto adnominal Pode ser um aposto? Pode Agora se ela especificar Colocar de um lado o aposto do outro adjunto adnominal Vá no adjunto adnominal Infelizmente a gente tem que ter esses caminhos Para sair desse tipo de questão Tranquilo? Então vem comigo Complemento nominal? Não Porque dá uma ideia de propriedade É dele E você já Sabe fazer essa relação Adjunto adnominal Explicativo Não Nada a ver Aposto explicativo Também não Qual que é o nosso gabarito? Adjunto adnominal Restritivo de filosofia Por que Marcelo? Especificativo Ou explicativo Melhor dizendo Explicativo não seria Por que? Porque não possui vírgula Certo? Então explicativo Eu já tiraria aqui Tudo que tem a ver com explicação Tranquilo? Tranquilo Complemento nominal não é Porque ele é um adjunto É a filosofia dos heptáfios É a filosofia deles Certo? Os heptáfios possuem Essa filosofia Por isso dá uma ideia de posse Uma relação de posse Quem tem isso? Adjunto adnominal E por que não seria Um aposto especificativo Mas sim um adjunto Adnominal restritivo Não seria aposto Porque o valor aqui Como eu falei a você A banca cobrou de forma Disjuntiva Cobrou o adjunto E cobrou o aposto Quando ela trouxer de modo genérico Eu posso dizer Que todo adjunto Adnominal É de certo modo Um aposto? Posso Mas quando ela colocar De um lado o adjunto Do outro o aposto Eu tenho que fazer o valor E aqui não tem o que se fazer Não tem pra onde fugir Aqui é um adjunto adnominal Perfeito? Essa questão aqui Apesar de nebulosa Eu fiz questão de colocar É uma questão da IDECAM Cobrada há pouco tempo Certo? Então gabarito A letra A Na questão de número 7 Olha pra mim O que você vai fazer? Você vai revisar o seu mapa Obviamente E vai fazer muitas questões Acerca do aposto É um termo sintático Muito cobrado Que você precisa internalizar Hoje em dia Como é que isso vem sendo cobrado Marcelo? Muito mais associado Ao termo Se é ou não aposto Se é ou não sujeito Se é ou não adjunto Certo? Mas os tipos de apostos É importante que você saiba É importante que você tenha Internalizado aí Eu espero por você Nosso próximo bloco Já com um novo tema Pra tratarmos aqui Forte abraço Valeu Até já Semana do trabalhador Chegou E a gente está abrindo A maior oportunidade do mundo Pra você assinar o Objetivo Play Essa plataforma aqui Isso mesmo Plataforma completa Com acesso a todo E qualquer curso preparatório online Pra qualquer concurso A gente tem aulas ao vivo Todos os dias Aqui de domingo a domingo Além de simulados Simulados comentados Além de flashcards Que sobem dentro dos cursos prêmios No processo de revisão Guias rápidos de consulta E as palavras-chave Justamente Estão de acordo Com aquilo que você precisa Pra sua prova Pois guardam conexão Com a banca organizadora Simulados comentados Em PDF Subindo também Dentro dos cursos É o acesso completo A sua possibilidade De virar servidor público E adquirir uma carteira funcional Como essa A conta sempre vai fechar Mas você precisa estar Bem assassinado Bem equilibrado Seus estudos E realmente Ir pra cima Da melhor preparação Pro seu concurso público Assim agora O Objetivo Play Não perca tempo Nessa semana do trabalhador Nós ofertamos algo incrível Que você precisa aproveitar O mais rápido possível Só que está aí um problema Essa promoção vai acabar E depois de acabar Você não vai mais poder Chorar o leite derramado Se chegou a hora De você trocar A sua carteira de trabalho Pela sua funcional Essa hora É agora Você vai trocar a azulzinha Pela pretinha De servidor funcional Está na hora De você assinar O Objetivo Play Com uma condição única E exclusiva Somente nessa semana Em alusão ao dia Do trabalhador A ideia é você Sair da CLT E ir pra estabilidade Do cargo público Sendo acompanhado Por professores Que vão te ajudar A chegar do outro lado Corre Assina agora O Objetivo Play A paz é uma sensação única É quando eu procurei É quando eu procurei meu nome Naquele 28 de maio Deste corrente ano Foi uma sensação única É Só sabe quem passa Não tem como dizer assim Como é e tal Porque você vai sentir Véi Eu vou dizer O que é universal O estudo Ele vale a pena Eu nunca vi Alguém dizer Que se arrependeu De estudar Nunca vi Boa Eu quero dizer Pô, eu perdi meu tempo Eu esqueci de se arrepender De não estudar De não estudar Pô, eu não vou esperar Sair a banca Não vou esperar Sair a edital depois Não vou esperar Sair só o próximo Porque nesse não dá Aí fica o ciclo eterno Né, véi Eu não consigo entender Essa galera Então não é sonho Né, bicho Não é sonho Eu não consigo Consigo enxergar Isso como um sonho Um cara que só bota Desculpa, não Eu fui uma das primeiras Alunas do Objetivo Concú E eu só posso dizer Que valeu muito a pena Apesar do cansaço Apesar de que foi Baixo do artifício Não posso dizer Que foi fácil Mas eu sou Como concursada Do INSS Há seis anos Hoje E assim Tudo na vida É esforço, né Não adianta Querer que o resultado Venha rápido Porque muitas vezes Não chega a vir rápido, né Mas caso pra você O resultado não chegue De imediato Continue persistindo Continue estudando Porque conhecimento Só se acumula E uma hora Vai chegar a sua vez Na fila Como chegou pra mim Em 2017 Eu comecei a estudar Para concursos Furos No preparatório Objetivo Meu grande amigo Lucas Neto E consegui Graças a Deus E a todo o esforço De todo o pessoal Que me acompanhou E o meu esforço E tudo mais A aprovação Do Ministério da União Hoje eu sou servidor Federal Então vamos começar a estudar Vamos se dedicar ainda mais Não vamos desistir Vamos correr atrás E mudar de vida Que assim como eu pude mudar de vida Vocês também podem Um abraço Pra todos Passando para agradecer Você fica meio E eu não acreditando E eu não acreditava E eu não acreditava E ele sabe disso Eu tenho que agradecer Eu tenho que agradecer O Lucas Neto Toda a equipe do Objetivo E eu não acreditava E eu não acreditava Eu peguer E eu não acreditava E você vai E eu hum Sonia